E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, tô aqui no Roblox e eu vou estar falando pra vocês sobre o evento RB Battle, o que que aconteceu aqui com o evento, por que que ninguém conseguiu ganhar as espadas do evento RB Battle, o que que mudou no evento aí, né? Eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Já se inscreve aí e deixa bastante like, beleza? Beleza, olha o que que aconteceu aqui. E galera, não esquece também de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox. Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra você poder colocar um StarCode e lá vocês colocam o StarCode BL, beleza? Que vai estar me ajudando muito, muito mesmo, galera. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar sobre o evento RB Battle, que todo mundo quer saber o que que aconteceu nesse evento, por que que ninguém tá conseguindo mais ganhar as espadas do RB Battle, né? O que que aconteceu com esse evento aí, galera? Vou estar falando pra vocês aí o que que mudou, tá bom? Por que que eu não consigo completar esse mapa? O que que eu tenho que fazer aqui? Calma. Ah, consegui, beleza. Quer dizer, completar o mapa não, né? Que eu acho que falta muito pra mim conseguir completar esse mapa aqui. Mas tudo bem. Beleza, pronto. Será que eu faço isso daqui, ó? Isso aqui é tipo um Checkpoint, né? É isso mesmo, ó, Checkpoint. Checkpoint. Beleza. É, foi muito bom eu ter colocado o Checkpoint ali, galera. Muito bom mesmo. Olha isso, o que que aconteceu. Mas tá bom, falando aqui do evento RB Battle, o que que mudou no evento, galera? Vocês lembram que pra conseguir ganhar a primeira espada do evento, que foi essa espada aqui, foi muito fácil. Só precisávamos entrar em um mapa, que era o mapa Hobbits, e aí conseguimos ganhar essa espada. Muito fácil mesmo pra ganhar, né? Mas o que que aconteceu com as outras espadas do evento? O que que mudou, né, galera? Porque mudou. Pra quem não sabe aí, mudou o evento pra ganhar a espada aqui da Rebebero. Mudou muito e tá muito difícil. Não é só mais em um mapa que conseguimos ganhar aquela espada, galera. Por exemplo, no Jailbreak. Quem lembra aí que eu... Eu fiz até um vídeo que entramos no Jailbreak e conseguimos uma badge. E essa badge meio que, tipo... Falaram que pra conseguir a primeira espada... A primeira espada não. A outra espada era no Jailbreak. Mas o que que aconteceu? Descobrimos que no Jailbreak apenas conseguimos descobrir uma dica pra ir pra um próximo mapa pra continuar o evento. Ou seja, pra conseguir ganhar essas outras espadas, mudou o evento completamente. Não é só mais em um mapa. Tem que ir em vários mapas do Roblox. Que, por exemplo, não é qualquer mapa. Tem os mapas certos, né? E cada mapa vai te dar uma dica que vai te levar pra um outro mapa, entendeu? É isso que tá acontecendo agora, galera. Não é só mais em um mapa que conseguimos encontrar a espada. A gente entra em um mapa. Aí o mapa vai falar uma dica. Por exemplo, a dica do Jailbreak, eu não me lembro muito bem. Mas foi alguma coisa que falou... É... Em um piquenique que tem um traidor. Aí todo mundo já começou a pensar. Será que é o Murder Mystery? Ou será que é o mapa de Pig? Todo mundo tá falando que é o mapa de Pig. Mas eu também acho que é o mapa de Pig agora. Por quê? Porque no Pig saiu aí uma nova... Como é que eu posso falar pra vocês? É que agora, galera, tem uma nova dica no Pig. Isso mesmo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é desse jeito. O primeiro mapa foi o Jailbreak. Aí entramos no Jailbreak e descobrimos uma dica. E agora no Pig vai ter uma segunda dica. Que pode ser que na segunda dica já conseguimos ganhar a espada. Ou pode ser que nos leve pra um outro mapa, galera. Entendeu? Não é só mais um mapa que precisamos ir pra conseguir ganhar. Pra conseguir ganhar, não. Pra conseguir completar o evento do RB Battle. Agora é mais de um mapa, galera. É... O evento eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Vai demorar um pouquinho mais pra conseguirmos ganhar as novas espadas aqui do RB Battle. Tá bom? Isso foi confirmado aí já. Mas eu acho que vocês entenderam agora como é que funciona o evento. O que mudou, né? Não vai ser mais só em um mapa que vamos conseguir... Tipo, entrou no mapa, pronto. Conseguiu ganhar a espada. Não. Cada mapa vai te dar uma dica e vai te levar pra um outro mapa até conseguir ganhar a espada. Entendeu, galera? Vai ser desse jeito aí. Não sei porque que mudou o evento. Mas agora tá um pouquinho mais difícil pra conseguir ganhar essa espada do RB Battle, né? Já tivemos uma dica que foi no Jail Break. Quando entramos no Jail Break, fala pra ir pra um outro mapa, né? Eles dão a dica do próximo mapa. Que é o mapa de Pig. Isso mesmo. Já foi confirmado que é o mapa de Pig. No mapa de Pig, eu não sei se vocês sabem, mas mudou o mapa lá. Que agora tem alguns botões. Na verdade, tem três botões. Eu acho que deve ter alguma sequência que tem que apertar aqueles botões. E aí vamos conseguir ganhar a espada. Ou vamos conseguir uma outra dica pra ir pra um outro mapa. Pra poder conseguir encontrar a espada. Não vai ser mais tão fácil, tá bom? Isso daí foi confirmado pelo Roblox que mudou, tá bom, galera? Mudou esse evento aí. Mas quando eu descobrir o que tem que fazer pra ganhar essa espada, eu vou estar falando pra vocês. Na verdade, já descobri a primeira parte, que é no Jail Break. Eu já fiz até um vídeo aí. E a segunda parte é no Pig. Só que não sei o que tem que fazer lá ainda. Se temos que... não sei, sabe? Porque lá tem três botões. Só que eu não sei qual que é a sequência que temos que apertar aqueles botões. Pra conseguir a próxima dica. Ou pra conseguir ganhar a espada. Não sabemos ainda se vai ter mais uma dica. Ou se já vamos conseguir ganhar a espada. Entendeu? Mas o que mudou foi isso daí. Não vai ser mais só em um mapa que vamos conseguir ganhar a espada do RB Battle, tá bom? Vai ser vários mapas que temos que ir descobrindo as dicas até conseguimos ganhar. Beleza? Vai ser isso daí que mudou, galera. E agora parece que vai estar um pouquinho mais difícil. É, igual esse mapa ali que tá bem mais difícil. Não acredito que isso aconteceu, não. Ah, o tempo aqui também, ó. Já está acabando. Mas beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. Beleza. Mas eu vi muitos de vocês me perguntando. Biel, o que aconteceu com o evento do RB Battle pra ganhar as espadas? O que aconteceu foi isso daí que mudou, tá bom, galera? Que agora pra conseguir ganhar tá um pouquinho mais difícil. Não é só um mapa, tá bom? É mais de um mapa que temos que ir e fazer pra conseguir ganhar a espada do RB Battle. É essas duas espadas aqui, ó. Que vamos ganhar. Essa daqui já conseguimos ganhar. Agora falta essas duas. E já conseguimos a primeira e a segunda dica. A primeira dica é que tem que ir no Jail Break e conseguir a Bad lá. Já consegui. Se alguém não conseguiu, é só ver o vídeo que eu mostrei, tá bom? E a segunda dica está no PIG, galera. É isso mesmo. Lá conseguimos encontrar três botões, mas ainda não sabemos o que tem que fazer. Quando descobrir o que tem que fazer, eu mostro aí pra vocês, tá bom? Mas beleza, galera. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer nesse mapa aqui. Ah, beleza. Já descobri. Não. Esse mapa é um pouquinho difícil também, né? Mas queria mesmo era falar isso daí pra vocês. O que aconteceu com o evento RB Battle. O que mudou, né? Que muitos de vocês estavam perguntando. Mudou que agora pra conseguir as espadas não é só mais em um mapa. É mais de um mapa que temos que fazer. Cada mapa vai te dar uma dica até te levar no último mapa. que você vai conseguir encontrar a espada do RB Battle. Não sei quantos mapas que é. Por exemplo, já sabemos que o Jailbreak não conseguimos, mas lá conseguimos uma dica. Agora eu não sei se no PIG já vamos ganhar a espada. Ou se vai ter uma outra dica pra irmos pra outro mapa, né? Vamos ter que esperar isso daí, galera. Porque por enquanto não sabemos, tá bom? Mas eu queria mesmo era estar falando isso daí pra vocês. Que muitos de vocês estavam me perguntando. Biel, cadê a espada do RB Battle? O que aconteceu com o evento? Por que mudou? O porquê eu não sei, mas mudou mesmo, galera. E pra quem não sabia o que aconteceu, né? Eu falei aí pra vocês o que mudou no evento RB Battle aqui no Roblox. Tá bom, galera? Eu só queria conseguir completar esse mapa aqui também. Mas é um mapa muito difícil. E eu nem sei o que eu fiz ali, né? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui nesse mapa. Beleza, a última vez que eu vou tentar completar esse mapa. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu vir aqui. Aí eu tenho que esperar. Pronto. Aí eu venho aqui. E ali. E aqui. E pronto. Agora eu consegui. Hum. É que eu tenho que ir bem. Calma. Ué, e agora? Ah. Aí, ó. Consegui. Pronto. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Pronto. Pronto. Tchau.